O maior desejo de consumo do brasileiro é se livrar do aluguel. Consultores de finanças dizem que esse é um sonho possível, mas que exige controle no orçamento doméstico. Depois de sete anos de aluguel, Denis e a mulher estão de mudança para a casa própria. O executivo de vendas teve que fazer muitas contas e negociar bastante. Foi a duras penas, né? Porque a gente fez o pagamento parcelado em tantas vezes, né? Como todos fazem. E aí hoje, graças a Deus, a gente tem esse imóvel garantido. Ter a casa própria ainda é o desejo da maioria dos brasileiros, segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae de São Paulo. A segunda maior vontade é viajar pelo Brasil. Abrir o próprio negócio, comprar um carro e viajar para o exterior também estão na lista dos desejos. Na pesquisa do ano anterior, o grande sonho era viajar pelo Brasil. Ter a casa própria estava em segundo lugar. Abrir o próprio negócio, comprar um carro e viajar para o exterior apareciam na sequência. O meu sonho é ganhar na Mega Sena e deixar a minha família toda rica aí. Seja qual for o seu sonho, o importante é não desistir de realizá-lo. E lembre-se, para ele não se tornar um pesadelo, é preciso planejamento. Isso vale para quem tem uma empresa, mas para quem quer casar e precisa fazer um plano para esse casamento. Ou quer viajar pelo Brasil, quer viajar para o exterior, quer fazer um curso, quer melhorar a sua profissão. Foi o que fez Rafael. E ele já está arrumando as malas para fazer a tão sonhada viagem para a Europa no fim do ano. Como é a minha primeira vez, às vezes você fica tão animado querendo fazer tudo, que se você chega lá sem planejamento nenhum, é perigoso até você ficar sem grana para voltar ou para passar fome, essas coisas.